E falta de avisar, meu bem, eu tava com você e mais ninguém Feliz por nós, eu tava indo bem, até você largar de vez a minha mão Agora vai se fuma Me procura quando cê crescer, segura nós de novo no rolê Cê vai se arrepender, é pedir pra sofrer Foi jogada a bagaceira Esqueceu que um dia eu podia gostar Deixou eu viver da soeira E agora surta, eu não vou mais voltar Deixou eu voltar pra bagaceira Esqueceu que um dia eu podia ficar Deixou eu viver da soeira E agora surta, eu não vou mais voltar Pra você Disser que eu vou, mas eu volto Te vejo dançando e me empolgo Cê é louco, eu também confesso, cê pica Até no meu carro sem moto Rebola suave na minha nave, o vidro embaça Cê fica louca, beija minha boca, ela é bipolar Me enche de tapa Agora vai se fuma Agora vai se fuma Me procura quando cê crescer Segura nós de novo no rolê Cê vai se arrepender, é pedir pra sofrer Foi me julgar na bagaceira Esqueceu que um dia eu podia gostar Deixou eu viver da soeira E agora surta, eu não vou mais voltar Deixou eu voltar pra bagaceira Esqueceu que um dia eu podia ficar Deixou eu viver da soeira E agora surta, eu não vou mais voltar Pra você Quantas e quantas tentativas em vão Quantas vezes deixou de atender Mas pouco caso do meu coração Só pisada, não dá pra esquecer Me procura quando cê crescer Segura nós de novo no rolê Cê vai se arrepender, é pedir pra sofrer E agora surta, eu não vou mais voltar Pra você Deixou eu voltar pra bagaceira E agora surta, eu não vou mais voltar Não foi falta de avisar, meu bem Eu tava com você e mais ninguém Não foi falta de avisar, meu bem Feliz por nós, eu tava lindo, bem Não foi falta de avisar, meu bem